O que é o papai? Ele chega, não é? Vem aqui, Aminon! Klebe! Onde vai com tanta pressa? Onde está meu pai, Benaya? Benaya! Não pode ser. Não pode ser, não pode ser. O Davi não. Cala, me cala. A gente não sabe o que aconteceu com ele. Vamos pensar no pior. Como não pensar no pior, Maca? O Davi sempre voltou vitorioso nas batalhas. Ele sempre voltou. E não vai ser diferente agora. Então precisa ter paciência. Meu Deus. É o Deus que vai sair da gente, senhor Davi. Você ouviu o Benaya. Eles venceram os felizes. Meu Deus, Davi sumiu. Ai, meu Deus. Calma, Betão. Vai ficar tudo bem. E se o Davi estiver perdido? E se o Davi estiver sozinho? Se o Davi estiver... Se o Davi estiver ferido, eu posso morrer sem filhos. Posso morrer sem filhos. Isso aqui. Fica quieta, amigal. Vem nessa boca pra lá. Não vem. Meu pai vai voltar sim. Vocês vão ver. Eu mesmo vou procurar por ele. Ele vai, filho. Ele vai voltar sim logo. Ele vai. Calma. Cadê o papai, mamãe? Ele logo volta, filhinha. Eu estou aqui com você, tá? Moritia. Onde está o Cefatiz e o Treon? A Elza ficou brincando com eles. Eles estão tranquilos, sem saber da gravidade da situação. Moritia. Não vai atrás dele. Leva ela de novo. Ai, não. Começou a tempestade no copo d'água. Acorda, Bital. Acorda. Onde é que a gente se meteu? Acorda. 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 Acorda.